da munícipes que prestigiam o nosso trabalho. Danilice, solicito do vereador Sérgio do Mercado a leitura de um texto bíblico. Eu vou fazer uma leitura do livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo do 17 ao 19. A felicidade neste mundo. Compreendi bem que o bom para o homem está em comer, beber, gozar o bem-estar em todo o seu trabalho que suporta debaixo do sol, durante todos os dias da vida que Deus lhe dá. Esta é a sua sorte. Se Deus dá aos homens bens e riquezas e a possibilidade de comer delas, desfrutar a sua parte e viver alegre no seu trabalho, isto é um dom de Deus. Não pensará nos dias da sua vida, porque Deus guarda o coração ocupado com alegria. Palavras do senhor. Dando sequência aos trabalhos, solicito do primeiro secretário a leitura da matéria inscrita para a ordem do dia da presente sessão. Ordem do dia, discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 090, barra 2012, que autoriza a abertura de crédito adicional na importância de R$ 362.294,14. Está em discussão. Como não houve interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado. É o que temos de matéria na ordem do dia, senhor presidente. Senhor presidente, segundo o artigo 133 do regimento interno desta casa, gostaria que fosse, e em seguida fosse feita a votação, projeto 090, 2012, em segundo turno. Está em discussão o regimento verbal do vereador Helio César. Como não houve interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado, então, o regimento verbal do vereador Helio César, que requer que seja votado o projeto 090, em segundo turno, logo após essa sessão, com fundamento no artigo 133 do regimento interno desta casa. Nada mais constando, agradeço a presença dos vereadores e convoco, então, para logo em seguida possamos votar o projeto 090, em segundo turno. Obrigado a todos. Obrigado.